Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fernando Augusto Cout. O tema do vídeo dessa semana é sobre metas, sobre conquistas, sobre você celebrar o que você está conquistando, né? E eu decidi gravar sobre isso porque na semana passada eu atingi 100 pessoas, 100 seguidores no meu canal do YouTube. E eu fiquei muito feliz com essa conquista, né? E eu queria fazer esse paralelo porque eu acompanho muitos outros profissionais no YouTube e tem gente que já tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, algumas pessoas, né? E eu falei, poxa, eu comemorando os meus primeiros 100 seguidores, né? Mas por que eu decidi gravar sobre isso? Exatamente para falar, para deixar essa mensagem para você, né? Que você celebre cada pequena conquista que você tenha no seu objetivo maior, né? E eu me lembro quando eu decidi gravar sobre isso, né? Me veio uma história na cabeça. Quando eu entrei na primeira empresa do segmento odontológico, eu tinha acabado de sair do treinamento de vendas e fui para a rua vender. E o ticket médio dessa empresa era de 500 reais, né? E eu tinha um produto que custava 2 reais e um dentista, ele fez um pedido de 3 unidades desse produto, ou seja, foi uma venda de 6 reais, né? Então eu não tinha nem um mês de empresa e uma das vendas que eu fiz foi uma venda de 6 reais. E aí, eu falei assim, eu saí daquele cliente, eu falei, poxa, eu vou celebrar essa venda, né? O que eu vou fazer? Eu liguei para o meu gerente e falei para ele, Arnaldo, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu acabei de fechar uma venda de 6 pau. E ele falou, nossa, Fernando, o que você fez? Você vendeu pacote de 100 implantes? Você vendeu um kit cirúrgico? E eu falei, não, eu vendi 3 peneirinhas, né? Era uma peneirinha para coletar o osso. E aí nós caímos na gargalhada, né? E aquilo foi um estímulo, assim, por mais que seja uma venda muito pequena, né? Representando a minha meta completa, né? Eu decidi celebrar, porque cada etapa concluída é um passo a mais que você está chegando perto do seu objetivo, né? Então, trazendo para uma outra situação. Imagine que o seu objetivo seja juntar 300 mil reais para comprar um apartamento, né? Se hoje você não tem nada, olha o quão longe você está de 300 mil. Você está aqui hoje e tem os 300 mil de objetivo. Agora, imagine se você dividir esses 300 mil em 6 fatias de 50 mil. Olha quantos 300 está longe e 50 está mais perto da realidade, tá? Então, pessoal, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é essa. Pegue um objetivo principal e fatie ele em diversas pequenas metas, tá? E celebre cada uma delas quando você for atingindo. Isso te dá um gás a mais para continuar indo atrás. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal Fernando Augusto Coach no YouTube e deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Muito obrigado, um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! 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 Tchau!